Dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Sinistra. Só quase não estou falando, que a gente vai tentar... Pegar alguma comunicação, alguma coisa. Puxa. Aquela porta está aberta. Que isso? Que isso? Que isso? Opa, 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 opa. Barulho aí, hein? Vamos dar uma olhada naquela porta que está aberta. Olha isso. Está aberta essa porta aqui. Está aberta. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a primeira vez que eu estou gravando aqui no cemitério, é a primeira vez. É a primeira vez que eu estou fazendo filmagem aqui. Nesse cemitério, pessoal, há relatos que foi vista uma mulher de branco aqui. Há visto uma mulher de branco aqui nesse cemitério. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Com licença, entrou nessa área aqui. Vamos lá. 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 Estamos perto da estrada aqui. Gente do céu. Olha isso aqui. Olha isso. Uma cova aberta aqui. Vamos lá. Vamos lá. Só tem um barulho em volta, umas conversas, mas é porque fica muito próximo da rua, entendeu? Está cedo ainda, tem casas, então se vê bastante conversa, bastante barulho, mas esse é o cemitério. A equipe de investigação K20, detetive sobrenaturais, eles estiveram aqui nesse cemitério gravando, e eles conseguiram gravar uma mulher de branco aqui. Eles têm registro, opa, gente, olha tanto de barata, olha isso, olha tanto de barata. Eles têm registro dessa mulher de branco aqui, nesse cemitério. A dor está quieta, estou sentindo uns calafrios, sentindo uns barulhos. Mas, nada demais. Olha isso. O pessoal tem muito mito, né? Tem gente no cemitério, gente que não entra no cemitério à noite nem amarrado. Mas estou aqui para provar para vocês, não é nada demais. Um local super tranquilo. Um local super antigo. Um local super antigo aqui. Gente, olha isso aqui que interessante. Um local super antigo. Se você pegar uma parte mais nova do cemitério, você quer uma parte mais nova. Um novos. Tô ouvindo o Páscoa atrás de mim Tô ouvindo Tô da hora Eu vou aqui pra baixo O pessoal da detetive e sobrenaturais estão ali Vou pegar aqui uma parte mais escura agora Uma parte mais escura aqui do cemitério O cavinho que vai gravar lá pra cima Eles estão lá pra aquele outro lado Eu vou fazer aqui pra baixo A gente optou por não gravar junto Pra não misturar os áudios Olha isso O pessoal aqui é estranho Porque você fica próximo Fica próximo à estrada Aí você confunde os barulhos O camarada tá acompanhando eu Tá correndo atrás de mim Agora porquê que essa mulher aparece aqui Eu não sei Eu não sei a história O que que ela aparece aqui O que que ela aparece aqui O que que ela aparece aqui Gente, era isso Meu Deus Tá aberto ali Tá aberto O negócio lá dentro O negócio lá dentro Gente do céu Tá estranho aqui Tá estranho aqui Tá estranho aqui Eu vou tentar fazer um Vou fazer uma vigília aqui Vou tirar a câmera aqui Tá estranho aqui Tchau 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 1 2 3 3 4 5 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu me chamo Léo, sou caçador sobrenatural e eu estou fazendo uma investigação aqui. Eu relato que apareceu uma mulher de branco nesse mistério. Confere? Ela se encontra aqui nesse momento? Por que ela aparece aqui? É um horário específico para ver ela aqui? Seria possível ela aparecer aqui nesse momento? Você está aqui? Você está aqui? Como que eu posso estar vendo você? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu posso andar mais rápido para dentro lá para ver se você consegue ver você? Olha para aparecer aqui. Eu estou aqui sozinho. Eu vou aqui próximo ao aparelho e ele vai detectar você. Olha só. Olha só. Outra equipe... Outra equipe de investigação fez aqui e conseguiu captar suas imagens aqui. Eu estou conseguindo captar você. Eu estou conseguindo captar você. Eu vou... Olha só. Eu vou encerrar aqui, tá? Vou me retirar. Pode ser. Eu vou me retirar. Vou gravar mais aqui dentro, se você quiser me acompanhar, se vier aparecer, tá? Fica à vontade. Obrigado. vai enxerrar a comunicação gente do céu, olha aquilo lá olha aqui mundo do céu, um gatão olha o tamanho do gato ali levou um susto gente se a gente consegue gravar com o gato olha aí correu lá pra trás olha lá olha cadê o gato gente, que coisa estranha cadê o gato eu juro que tinha um gato aqui meu Deus do céu o K2 aqui tá explodindo gente, eu não tô brincando eu tô ouvindo um gato aqui gente, eu perdi o gato se é que era um gato mesmo pessoal eu vou embora depois dessa daí só que é complicado, né? carro passando gente, aqui tá estranho demais gente, aqui tá estranho demais tudo de criança não, o mais massa é que eu me perdi agora não sei como é que sai eu acho que é ali eu acho que é ali ah tá, aquela saída ali bom pessoal, vou deixando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado aí se vocês viram alguma coisa se vocês viram alguma coisa comentem aí, deixem nos comentários marque no vídeo beleza? não deixe de estar comentando aí o que vocês viram ouviram alguma coisa tranquilo? vocês viram, vocês viram alguma coisa ou não?